Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Carão da noite O arde aqui na zona sul O ador do amor O do amor E a gente cura Um lugar a dor Desse mal de amor Na boa de azul E quando a noite Se agonizando No carão da loja Os entregantes Da vida noturna Foram dormir Eu achei 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 Eu achei